A 22ª Marcha em Defesa dos Municípios reuniu cerca de 7 mil prefeitos em Brasília. O evento foi realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, com o objetivo de discutir questões que influenciam na gestão municipal, além de apresentar reivindicações do movimento municipalista ao governo federal. Durante os três dias de marcha, o deputado federal Fábio Faria se encontrou com prefeitos do Rio Grande do Norte para definir ações conjuntas em busca de recursos e parcerias que beneficiem cada município. Essa marcha, tenho certeza que vem a calhar em um bom momento, momento que estamos discutindo vários projetos importantes, temas importantes aqui no Congresso Nacional e a opinião dos prefeitos é sempre uma opinião muito importante para o nosso parlamento. Fábio já está no quarto mandato e é o quarto mandato que nós apoiamos ele porque nós temos essa grande parceria com o deputado. Em todas as áreas, na saúde, na educação, no turismo, então nós só temos a agradecer essa parceria que o deputado tem com o nosso município de Serro Coral. É muito importante a parceria do deputado Fábio com o nosso município porque tem sido um gigante na liberação de recursos. Se não fosse a influência dele, a articulação aqui dele no Congresso, o Baldo Sul tinha uma dificuldade muito grande. Ao longo da história, tem feito muito pelo povo da minha cidade, da nossa cidade, Goianinha, através de emendas e sempre participativo, sempre presente e sempre solícito. Legenda Adriana Zanotto